Outlet aqui na maior e melhor academia da Zona Leste de São Paulo, que é voltada para o maior e melhor público da região. Aqui na Runner Leste você encontra as melhores aulas com os melhores professores, além de ter uma estrutura completa. Dá uma olhada, piscina semiolímpica aquecida, piscina infantil, salas de bike, de ginástica, ampla sala de musculação, tem estúdio de lutas, pilates e dança, programação infantil, programação para a melhor idade e tem promoção. Fechando ou renovando o seu plano semestral ou anual, você vai ganhar uma linda mochila personalizada e exclusiva da Runner. Gostou, né? Então vem pra cá, runner.com.br ou então vem pessoalmente, venha conhecer toda essa estrutura que eu estou falando pra você. Runner, o seu corpo levado a sério. Música 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 Música